Os termos do artigo 6º do ato da mesa diretora, nº 673 de 2022, combinado parágrafo 2º do artigo 43, regimento interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça, da primeira reunião extraordinária remota, votação eletrônica seja realizada no dia 9 de fevereiro de 2022, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia. Porém, queria que a partir do dia 15, da mesma maneira que, recomendado pelo presidente, as nossas sessões serão híbridas, a da CCJ também. Então, voltamos lá com a nossa sala da CCJ a partir do dia 15, como orientado pelo presidente. Quero saudar aqui o deputado Luiz Paulo, o deputado Mink, o deputado Rosenberg, pela primeira reunião da CCJ. Sejam bem-vindos. Vou dar os assessores também, os que nos ajudam. Na pauta, emendas de plenário. Número 1, emendas de plenário ao projeto de lei 3410-2020, autoria do deputado Renato Zaca, que parecerem favoráveis as emendas. Discussão. Discussão. Aprovado. Emendas de plenário ao projeto de lei 4076-2018, autoria do deputado Mata Rocha, que parecerem favoráveis à emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. 3. Emenda de plenário ao projeto de lei 712-2019, autoria do deputado Doutor Deudal, que parecerem favoráveis à emenda 1, prejudicada à emenda 2. Posso aqui? O relator sou eu mesmo. Carlos Mink, eu quero propor favorável as duas emendas. Cinco emendas. Hã? Não. É porque foi incorporado no parágrafo primeiro, que está no parágrafo único. Então, tem que suprimir o dois. Eu estou perdido. Eu me perdi aqui. Eu me perdi aqui. Qual que a gente está vendo aqui? Desculpa lá, Márcio. É o 3, Mink, por favor. É o 3. 712-2019. 3. É emendas do plenário ao Deudalto. Não. Projeto do Robson Leite. Emendas de plenário ao 712 do Deudalto. É de Deudalto. Eu concordo. Eu concordo. Favorável às emendas. Quero propor. Mas você concorda? Então, o relatório continua, muda o relatório para favorável às emendas. Muda o parecer. Mudo, mudo. Favorável às emendas. Acompanho. Em discussão e votação. Aprovado. Quarto relator, deputado Rodrigo Amorim. Emendas de plenário ao projeto de lei 1405-2012, autoria do deputado Robson Leite. Esse aqui é o do Robson Leite. Esse é o do Robson Leite. O parecer favorável às emendas 2, 3, 6 e 8. Contrário às emendas 1, 4, 7, 9, 10 e 11. São. Votação. Votação. Aprovado. O Miki. Saudade a deputada Mônica Francisco. Bem-vindo, deputada Mônica. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Luiz Paulo. Eu estou perguntando se o Miki também analisou esse, se tem acordo. Esse é um projeto muito antigo do Robson Leite, de 2012. E essas emendas foram feitas em 2019. Eu vou fazer o seguinte. Eu posso pedir vista para esse, Márcio Pacheco? Pode sim, Miki, claro. Então, peço com isso. Obrigado, Luiz Paulo, também. Está domingo. É, melhor assim. Cinco da pauta. Cinco da pauta foi retirada. Seis. Seis. Deputado Rosenberg, rei de alator. Emendas de plenário ao projeto de lei 3146, 2017. De autoria, deputada Márcia Giovanni. Pareceram favoráveis as emendas 1, 2, 3, 7 e 8. Prejudicadas as emendas 4, 5 e 6. Presidente, para discutir, é bem breve. Estou só me organizando aqui, porque ficamos atrapalhadas com a coisa do link. É o da deputada Márcia Giovanni. É o que versa também sobre a mudança na Lei Maria da Penha. Veja, presidente, para nós é contrária, a nossa mandata é contrária às emendas, porque a gente destaca que a Lei Maria da Penha já expressa o que é a violência doméstica. E, para nós, a retirada da aprovação da emenda 1 e 5, por exemplo, retira, por exemplo, de mulheres trans, travestis, lésbicas, todo o processo de proteção. Então, a Lei Maria da Penha, que é uma lei federal, já versa sobre o cuidado e as ações contra a violência a todas as mulheres. Apesar das diferenças ideológicas, a gente precisa entender um entendimento já consolidado na legislação federal, que já considera e já versa sobre o que é violência contra as mulheres, inclusive contra as mulheres no plural. Independente de qualquer força ideológica, qualquer vertente de posicionamento ideológico, a lei define também o que é a compreensão de família, como a comunidade é formada por indivíduos, enfim. Então, há uma lei federal que versa sobre o tema. Então, para nós, além de redundante, é absurda a aprovação dessas emendas, que contrariam a essência do que diz a lei federal, que já não pode. Presidente. Está sem som, Marcos. Depois o deputado Luiz Paulo, depois o deputado Mendes. Deputado Luiz Paulo. Bom dia, pessoal. Cheguei aqui, tá? Bom dia. Bom dia, deputado Valdeque. Bom dia, deputado Mendes. Eu queria simplificar essa questão. Esse projeto é de 17, da deputada Márcia Giovanni. É um mero programa. Tem razão a deputada Mônica Francisco, que mesmo sendo um mero programa, não pode entrar em confronto com a lei Maria Tapenha, que é a lei federal. E aí, senhor presidente, eu queria me aprofundar nessa matéria, mesmo sendo um programa, e queria pedir a vossa excelência, vista no parecer, no processo, para aprofundar essa questão do parecer do deputado Rosenberg Reis. Muito bem. Concede, presidente? Rapidamente, porque o deputado Luiz Paulo pediu vistas, aí encerra a discussão. Não, para mim já está, a vista matou a questão. Ok. Então, pedido de vista... Eu ia concordar com a Mônica Francisco, só para variar um pouco. Só para variar um pouquinho. Tá bom, deputado Mendes, obrigado. Sete da pauta, saudar aqui o deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque, vamos fazer agenda, proposta de vossa excelência, importante aí com a questão do abrigo do ministro do Deputado de São Gonçalves. Sete da pauta. Tema Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Relator, deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei 4677-2021. Doutor e deputado Daniel Librelon. Aparecer pela Juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Oito. Projeto de lei 4904-2021. Deputado Luiz Martins. Aparecer pela Juridicidade. Só queria propor aqui uma correção. Aparecer pela Juridicidade com emenda, porque precisa fazer uma correção na emenda. corrigir de... Está escrito... Amaparo. Amaparo. Só para corrigir amparo. Juridicidade com emenda, para fazer a correção. Em decisão e votação, aprovado. Vossa excelência me concede uma breve questão de ordem, presidente. Por favor, deputado Mendes. São dois pontos muito simples. Um, eu já falei com vossa excelência, é um projeto que cria o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, SNUC. Nós já relatamos na CCJ, foi para o plenário, recebeu emenda, houve duas audiências públicas. Tem um substitutivo da Comissão de Meio Ambiente, que a CCJ deve dar um parecer. E há um acordo, eu expliquei a vossa excelência, com o secretário Tiago Pampolha, com o presidente do INEA. Então, como já houve várias audiências, então, na verdade, eu rogaria a vossa excelência que avançasse, não sei se a vossa excelência é o relator, mas cabe um parecer sobre o substitutivo da Comissão de Meio Ambiente. Então, esse é um pedido meu, a vossa excelência. O outro, também é simples, é o seguinte. Eu, no passado, apresentei um projeto sobre os naturalistas, que eu perdi por um voto na Praia do Abricó, etc. Eu reapresentei, já tem vários meses, e fiz uma negociação com o deputado Rodrigo Agurim, que é o relator. Eu falei, Rodrigo, esse pessoal não quer nem mais nem menos proteção, a mesma que todos os demais. E falou, Mim, tudo bem, estou de acordo, vou relatar. Mas o que esse projeto está com ele, já deve ter uns quatro meses. Então, não sei como fazer para solicitar uma inclusão em pauta na CCJ. Eu prefiro na CCJ do que no plenário. O que eu gostaria de ir para o plenário, o projeto já acordado. Só isso. São essas duas demandas. Está sem som. Alô, está me ouvindo? Primeiro, eu vou incluir na pauta. O segundo, tem que solicitar. O primeiro, eu incluo na pauta. O segundo, a relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Ele precisa mandar para mim, não mandou ainda. Está bom, mas e se ele não mandou nos próximos meses? O que acontece? Eu vou insistir. Estou dizendo que me ajuda a te ajudar. Até que eu fiz um acordo com ele. Então. Eu tenho acordo com ele. Eu farei contato com o deputado Rodrigo Amorim, mas peço que o professor também peça para ele enviar para... Eu vou pedir outra vez. Eu vou pedir. Precisa dar a relatoria. Eu vou solicitar também, mas ele é relator. Eu tenho que aguardar. Tá bom, tudo bem. Ok? Tá bom, obrigado, presidente. De nada. Nove da pauta. Projeto de lei 5020 de 2021. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Dez. Projeto de lei 5050 de 2021. Autoria do deputado Valdeciaza. Aparecer pela juridicidade. Em discussão. Votação. Aprovado. Onze. Projeto de lei 5095 de 2021. Autoria do deputado delegado Carlos Augusto. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Doze. Projeto de lei 5286 de 2022. Autoria do deputado Jair Oliveira. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente. Senhor presidente, eu estou pedindo vista. Porque eu tive em embate com vossa excelência. Um projeto de lei de minha autoria. Que envolvia consulta pública. Esse projeto tem uma perna na consulta pública. Então, eu queria pedir vista para ver se as questões estão coadunadas. O senhor está lembrado desse outro projeto das consultas públicas. Deixa eu fazer um apelo para o Luiz Paulo. Deixa eu fazer, presidente. É rapidinho. Luiz Paulo. Seguinte. O deputado Jair vai ficar muito pouco tempo aqui na Assembleia. Porque agora voltam os outros... Eu vou devolver na semana passada. Eu vou devolver na semana que vem. Eu sei. Mas qual era a minha sugestão, Luiz Paulo? Se a gente passasse aqui, depois você preparava uma emenda que a gente aprovava em outra comissão ou no plenário. excluindo do projeto a parte que o teu projeto anterior já contempla. Poderia ser. Só para fazer um agrado para o Jair. Para ele não passar em branco aqui nesse momento. Eu sou sempre a favor dos deputados. Eu acho que vai ter uma superposição. Exclui a parte superposta que a gente te apoia. Não sou problema, eu não sou problema, eu sou solução. Eu sei disso. Quantos projetos meus você já salvou? Tira o pedido de vista. Obrigado, Luiz Paulo. Eu faço minhas palavras ao deputado Mink. Obrigado, deputado Mink. Vamos mudar o nosso colega aqui. Então, aparecer pela constitucionalidade. A gente só em votação aprovada. Deputado Luiz Paulo, eu apresento as emendas. Obrigado, Luiz. Obrigado, deputado Luiz Paulo. 12, 13 da pauta. Deputado Carlos Mink. Projeto de lei 816 de 2020. Deputado Mata Rocha, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação aprovada. 14, projeto de lei 4640 de 2021. Deputado Mata Rocha, aparecer pela constitucionalidade. Você quer ir? André Silva. Eu não quero ir. Não, tudo bem, também. Discussão em votação aprovada. 15, relator deputado Chico Machado. Projeto de lei 3002 de 2020, autoria do deputado Alexandre Quimaplock. Aparecer pela constitucionalidade. Tem discussão. Tem votação. Improvável. 16. Projeto de lei 3.1. Luciane Mota. Aparecer pela constitucionalidade. Já tem lei, né? Eu acho que tem lei. Inclusive do Fábio Silva. 8265. Eu sei que eu já dei parecer nisso. É melhor a gente verificar, né? Antes de... Retirar. Retirar. Retirar de pauta. Retirar de pauta. Pediu vista do deputado Luiz Paulo. Vista do deputado Luiz Paulo. 17 da pauta. Pede lei 3.2.9.1 de 2020, autoria do deputado. Aparecer pela constitucionalidade. E o presidente... Deputado Luiz Paulo. Claro que eu entendo a questão do direito do consumidor. Até porque eu nunca tive negado o resultado dos exames de sangue que eu faço na iniciativa privada. Imagino que quando é feito no poder público também os resultados são entregues. Só estou estranhando, mas... Vamos lá, vamos em frente. Deixa eu ir a planar. Esse cara faz a medição e o mínimo que ele pode ter é o resultado, né? É o mínimo. Mas, enfim. Aparecer pela constitucionalidade em discussão e em votação. Aprovado. Projeto de lei 4.2.7.3.2021 para a enfermeira Rejane. Aparecer pela constitucionalidade. O deputado Adani também já abordou esse termo em lei, né? Mas vamos... Isso é lei já, não é? Eu acho que é a lei. O Adani fala só nas escolas. Não fala sobre política de... Consciência. Não fala sobre distribuição nas escolas, em específico. Mas, escuta, presidente, Márcio. Se a outra é lei, essa não deveria modificar a lei acrescentando alguma coisa? Mas, deixa eu dizer, já tem uma... Tem um projeto de lei do Jair Bittencourt. Então, na verdade, tem que trazer o do Jair. Tem que anexar o do Jair e o do Jair tem que alterar a lei. Isso, isso. Então, tira de pauta. É, o da Rejane, o da Rejane, o da Rejane é numa dinâmica de ampliação, de divulgação de campanha, de orientação à sociedade. Então, tem que ser um projeto que amplia a lei da Adani. Da Adani, exato, exato. Ela amplia para o conjunto da sociedade, não especificamente só as mulheres, mas é atitude de educação e conscientização. E pesquisa, inclusive. Márcio, do Jair, fala isso. Mas o do Jair é depois do da Rejane? Ou antes? O do Jair é antes ou depois? O do Jair é 1,996, de 20. O da Rejane é 4,273, de 21. O sal da Rejane é o do Jair. Já é anterior ao dela. Tá bom. Essa é a proposta pela anexação. Tá certo. A minha proposta aqui de parecer é pela anexação ao projeto de lei 1,996, de 20. O relator do vencido. Em discussão, votação aprovada. 19. 19, eu quero vista, presidente. Ok, projeto de... Só vou fazer a leitura, Luiz. Projeto de lei 4,733, de 20. Autoria do deputado Carlos Macedo. De vista, deputado Luiz Paulo, concedido. 20. Relator do deputado Rodrigo Amorim. Projeto de lei 4,199, de 21. Autoria do deputado Daniel Librelon. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 21. Projeto de lei 4,374, de 2021. Autoria do deputado Anderson Moraes. Aparecer pela juridicidade. Autoria do deputado de lei 5,278, de 2021. Autoria do deputado Marcos Pacheco. Aparecer pela juridicidade. Autoria do deputado de lei 5,278, de 2021. Em votação. Aprovado. 23. Relator do deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei nº 7,27, de 2015. Autoria do deputado Paulo Ramos. Aparecer pela constitucionalidade. Isso de táxi intermunicipal. A gente já não tem uma lei sobre isso. Tem a 88,67. O do Felipe. Do Felipe ou do Dionísio. 88,67. Tem uma. Eu ia falar agora, deputado Mink. Que a gente ia sugerir a prejudicabilidade. Porque tem exatamente a 88,67. Agora, eu também não sei. Eu tô vendo aqui com assessoria. Se é do Dionísio. Ou do próprio Jorge Felipe. A 88,67, de 20. Seja o que for. Se tem uma lei, tá prejudicada. Tá prejudicada. Pela 88,67, de junho de 20. O relator tá presente. Se ele puder se manifestar, agradeço. Que dispõe, olha. A 88,67, de 20. Dispõe sobre o serviço de táxi intermunicipal. No âmbito do estado do Rio de Janeiro. E institui o cadastramento para fretamento de veículos. Para transporte remunerado de passageiros e de outras providências. É a mesma coisa. A única coisa diferente aqui é a carona solidária. Exato. Sim, mas aí ele teria que modificar a lei. Mas eu acho, Omic, que para ter um voto correto, um de vocês dois que estão levantando a questão devia pedir vista e preparar o parecer. Então eu peço, presidente, seguindo aí a sugestão do... Tá bom, pedir vista. Ótimo. Obrigada, José Ferreira. Abraço. Deputada Mônica, pedido de vista se concedia, deputada Mônica. Obrigado. Só a título de informe, a lei é do deputado Jorge Felipe Neto. Jorge Felipe Neto, isso. 24 da pauta. Obrigado, deputada Mônica. Procedo de lei 3.366, de 17 de autoria, dos deputados Valdeca Neira e Ana Paula Rechuan, aparecer pela constitucionalidade. Espera aí, deixa eu falar uma coisa, posso discutir? Está domingo para discutir. Eu peço a ajuda ao Luiz Paulo. Luiz Paulo. E o Valdeca está presente aqui, que é o autor. Vários projetos sobre a questão de seguros, é que a União, só ela pode legislar sobre seguros. Esse é um ponto. Nós, quando tem alguma coisa de consumidor, transparência, etc., nós abrimos, Valdeca, uma questão. Mas a questão de incluir ou excluir coisas que são no mérito do contrato de seguro, Luiz Paulo, me socorre. Isso, eu tenho a forte sensação, Valdeca, que é exclusivo da União. Me socorre alguém aqui, Luiz Paulo. O Link, a gente tenta, enquanto deputado, sempre driblar essa questão se posicionando com o Código de Defesa do Consumidor. É verdade. Infelizmente, eu acho que você tem razão. porque nós não podemos determinar que a Agência Reguladora Nacional determine que as órteses e próteses estejam cobertas pelos seguros. Seria até muito bom que fosse. Seria ótimo. Mas, enfim, que tenha esse viés de constitucionalidade. Por que a gente não faz, o Valdeca e o Luiz Paulo, uma indicação à ANS? Deixa o Valdeca... Fala aí, Valdeca. Presidente? Presidente? Estão me ouvindo? Sim, Valdeca. Ouvindo aí as ponderações do BINC e do Luiz Paulo, eu vou pedir a Vossa Excelência para tirar o projeto de pauta por uma semana. Sim. Eu vou dar uma examinada nele. É um projeto já antigo? Tchau, Deus. E eu vou dar uma examinada nele e conforme for, eu proponho aí ao relator alguma forma de adaptação. Beleza. Muito bom. Pode ser assim? Pode ser. Vou tirar de pauta o pedido do autor. O relator, quem é? Rosenberg Reis. Tá bom. Eu converso com o Rosenberg até a próxima sessão do CCJ. Obrigado. Quarto da pauta, 25. 25, presidente. Projeto de lei complementar... Deputado Alexandre Freitas, pedido de vice, deputado Luiz Paulo. O tema é absolutamente polêmico, não é, presidente? Deputado Alexandre Freitas. Assim, aproveitando, quer dizer, é polêmico... Só comunicando é que tem uma decisão do Supremo agora que até nós, para pedirmos requisição, tem que ser por decisão da comissão permanente que a gente pertence, não individualmente. Então... tem uma... Foi julgado em dezembro de 21, o parlamentar... passou isolado, não pode fazer, só pelo colegiado e pela mesa diretora. Então, essas visitas teriam que ser da mesma maneira. Segundo... Tem que ter a decisão do Supremo. Não, e muito menos o que cai entre nós, e nós somos de oposição, quer dizer que se eu for num órgão e vou com 15 assessores, eu estou autorizado a entrar? Que história é essa, Romínio? Não pode. Tem que fiscalizar. Isso está errado. Isso está errado. É isso mesmo. Isso pode... Temos que adequar, Márcio, Valdez e Valdez, temos que adequar a decisão do Supremo. A comissão não pode. Mas na reposição, uma coisa é o parlamentar ter a acessar hoje, ele diz que pode ir sozinho acompanhado. Aí daqui a pouco vai ter parlamentar com um monte de segurança entrando e com o Fazendo Constituição. Não pode. Alguém pede vista e faz uma emenda adequando a decisão do Supremo. O deputado Luiz Paulo pediu vista. Pronto. O deputado Luiz Paulo pediu. Então, o que pediu de vista o deputado Luiz Paulo? 26 da Paula. Projeto de Lei 1.282, de 2019, eu tenho o deputado Mascanello para aparecer pela constitucionalidade. Votação aprovada. 27. Projeto de Lei 1.350, de 2019, eu tenho o deputado Renato Zaca para aparecer pela juridicidade. São em votação aprovada. 28. Projeto de Lei 1.352, em 2019, eu tenho o deputado Samuel Malapaia, apareceu pela juridicidade. Presidente, em relação ao projeto 28, eu fiquei com uma dúvida, eu não sabia se eu pedia vistas ou não. Eu peço ajuda aqui do colegiado, porque declara a Igreja Evangélica Cristo Vive como patrimônio cultural e material. Para mim, a dúvida foi a seguinte, até iria sugerir uma baixa indivigência, se é o tempo, e eu conheço bem, ou se é a denominação, porque você tem uma série de outras denominações aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, ficou para mim um pouco nebuloso o entendimento, se é o templo, que é um templo, não sei se os senhores conhecem, ali no Campinho, é um templo bem antigo, eu tenho 33 anos de evangelho, ele tem mais, um pouco mais do que isso. Não nesse modelo atual, mas é um templo bem antigo, ali no Campinho, em Jacarepaguá. Então, eu queria só saber, porque ficou bem nebuloso para mim, se é a denominação, que aí também se abre um processo de todas as denominações quererem se tornar, ou se é o templo, especificamente, pelo seu conjunto arquitetônico, enfim, ficou uma dúvida para mim. Presidente, deputado Luiz Paulo, rapidamente para discutir essa questão, há tempo que a gente já debateu isso em comissões outras, começa a ver, e eu acho que a gente tem que normatizar, deputada Mônica Francisco tem razão, muitas vezes, chega a proposta de preparação de utilidade de patrimônio cultural e material de um ente físico, no caso, que a deputada Mônica Francisco está levando. Não é imaterial, é material, seja uma construção, um monumento, é material. O patrimônio, quando a gente diz assim, no meu entendimento, considera o patrimônio, é como o patrimônio cultural e material, como já ocorreu, a feira de São Cristóvão, eu estou entendendo sempre o que é a denominação, feira de São Cristóvão, o rótulo que aquilo merece ser patrimônio material, não a obra física, porque a obra física, sendo patrimônio material, é tombamento. Tombamento, muitas vezes, não interessa a ninguém, porque amarra todas as possíveis... Não, e teria que ter parecido do INEPAC? Sim, então, eu acho que, nesse caso aqui específico, a gente devia afirmar o conceito, não, tem discussão, de fazer uma emenda dizendo que está declarando a denominação X, porque já teve, deputada Mônica, muitas declarações em relação às denominações. quando você fala denominação Cristo vive, isso não quer dizer que todas as outras são discípulos do Evangelho, tem que ser anexadas a essa, porque elas podem ter outras denominações, aí quem quiser pede para aquela denominação. Então, eu acho que, apesar de ter uma igreja de 30 anos no Campinho, como diz a senhora, no começo, eu acho que isso tem que ser para a denominação o Cristo vive, até porque a de Campinho pode abrir uma filial na Praça Seca ou na Taquara, então, eu acho que tem que ser para a denominação, concordo com a senhora, tem que focar na denominação. A senhora, você quer pedir vista, deputada Mônica? Eu posso pedir vista, posso, sem problema nenhum, posso sim. Você quer pedir vista, deputada Mônica, que concediu. Pode fazer até sem renda, combinar com o Malafá. Ok, ok. Pode. A Bíblia é uma só. Não, deputada Márcia, a Bíblia é uma só. Muitas versões, mas ela é uma só. Dentro de lei, número... Isso é proporcionalidade. 29, né? Olha só, outro problema nosso. Vai começar essa empresa legislativa, novamente, querer discutir aquilo, que já foi grandes discussões, na época daquilo que eu ou... o que vai fazer? É... O manual de classificação indicativo em eventos de diversões públicas, representações artísticas voltando para crianças e adolescentes. Eu fico aqui na minha dúvida se isso é competência do legislativo. Porque, daqui a pouco, a gente também volta a querer também legislar para ser censura. Se a gente quer dizer o que pode fazer, daqui a pouco a gente vai dizer também o que não pode fazer. O parlamento não cabe, no meu entendimento, em relação às artes, às culturas, e de entrar nessa área de querer censor ou ser permissivo. Quer dizer, eu estou só alertando para a questão. O Luiz Paulo, só para complementar, Márcio Pacheco, nesse mesmo sentido, tem o projeto seguinte, que a gente não entrou ainda, que eu já vou pedir vista, que proíbe para as crianças danças que estimulam a sexualização. isso é uma coisa muito vaga. Daqui a pouco, não achar que o samba estimula a sexualização. É o que eu estava dizendo. Então, a gente está na história do Luiz Paulo, da censura. Esse seguinte, eu já estou pedindo vista. E esse outro, o Luiz Paulo tem razão também. Só faltava essa. Todo mundo passando fome, a Assembleia queria se meter à censura. O Mink, eu acho que o 29 e 30 tem que ter vista conjunto. Tá. Então, vamos fazer isso. eu quero especificamente, bom, posso pedir também com você para os dois, mas o meu foco até mais o 30, porque eu acho um absurdo, Mônica Francisco, essa história de dança com sexualização. Eu acho que toda... Eu estudei dança, até a minha professora foi a Débora Coker, que hoje é uma coreógrafa importante. Eu acho que toda dança, ela tem um lado sensual. que ainda bem que tem. É eros contra tanatos. Não é a morte, é a vida. O 30, que é o 1626 de 2019, tem uma proposta de danetização ao 1202 de 2019. Então, ele propôs o seguinte, se desse uma olhada geral, no 1626, no 1202. Também no outro, 1202 de 2019. E quem que é esse? O 4137 de 2018 também, presidente. Ah, então, esse 1202, esse que a deputada Mônica está passando, também falam do mesmo tema. Esse é do Canela, 1202 de 2019. Então, Mink, você está pedindo vista no 29 também ou não? O Luiz Paulo está pedindo aqui, o Luiz Paulo está no telefone. Eu peço o Luiz Paulo, então, conjunta. Conjunta, 29 e 30. 29 e 30. Ok. Segunda pauta. Projeto de lei 1732 de 2019, autoria da Paz Canela, para aparecer para constitucionalidade. Em discussão, votação, aprovado. 32. 32. 4 de 90 de 2020, autoria do deputado Anderson Alexandre, aparecer pela juridicidade. Em discussão, votação, aprovado. 33. 950 de 20, autoria do deputado doutor Deudalto, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, votação, aprovado. 34. Projeto de lei 30 de 30. Márcio Canela, aparecer pela constitucionalidade. A lei aqui proposta entre a 9382 de 25 de agosto e 21. Pode ser uma prejudicabilidade. Aqui, eu vou retirar de pauta, volta na semana que vem, vou analisar. Eu tiro. Ok? Se há uma prejudicabilidade, volta na semana que vem. 34. 35. José de lei 3146, 2020, autoria do deputado Felipe Soares, aparecer pela juridicidade. Presidente, a gente tem uma questão de prejudicabilidade desse projeto em relação à lei 7.910 de 2018. E a gente, inclusive, pesquisou a ONG Portas Abertas, não sei se se vossa excelência conhece como cristão, faz um ranking dos 50 países onde os seguidores do cristianismo, em todas as suas vertentes, eles são mais perseguidos. E o Brasil nunca apareceu nesse ranking. São 25 anos de pesquisa. Então, cientificamente, inclusive, numa avaliação de pesquisa, de pessoas que socorrem, inclusive, cristãos e cristãs, perseguidos, de fato, com iminência e risco de morte, em diversos países, olham para o Brasil como um lugar de extrema liberdade no exercício do cristianismo, nas suas vertentes. Então, se em 25 anos não há ranqueamento no Brasil de perseguição, esse projeto, além de estar prejudicado, ele não tem sentido. A gente pode falar de preconceito, pode falar em alguma coisa outra e a gente poderia até... Aqui não é o lugar para se discutir questão teológica, mas, escatologicamente, Jesus nem é mais o Cristo. mas se está prejudicado, a prejudicabilidade já mata o outro tema. É, mas eu queria justificar, até para a gente ter um entendimento do porquê. Eu acho que a gente precisa ter muito sentido quando a gente produz um projeto. Não pode ser só para chamar só atenção, mas tem que ter um aprofundamento. então a gente tem... O Brasil, que bom! Não tem cristofobia, isso nem existe. Sra. Mônica, não é simples divergir de V. Exª. V. Exª é uma das pessoas que eu mais respeito, inclusive, mas eu vou... Eu, no mérito, eu acho que vale o debate. Por que eu acho que vale o debate? Eu não vou discutir aqui, eu comparecer pela juridicidade, mas eu, no mérito, tenho... Hoje, por exemplo, citando um exemplo claro aqui. Na semana passada, tivemos a invasão de uma igreja católica. A invasão de uma igreja católica numa missa católica. Temos aqui invasões e depredações de templos sagrados da religião afro. Então, o que de fato há? Inclusive, há um projeto do deputado Átila Nunes, que é o projeto de lei que está com o deputado Luiz Paulo, que institui o Instituto Estadual das Religiões de Matriz Africana, com o deputado Luiz Paulo. especificamente a defesa das religiões matriz africana. Eu, particularmente, acho que, ainda que não há uma estatística específica sobre isso, a questão apontada pelo deputado Felipe Soares, ela não pode ser rechassada. Sabe? Presidente, eu diviso o propósito de vossa excelência. Eu acho que há sim. Eu acho que há sim. A gente pode, inclusive, discutir o conceito de cristofobia, não é? Não, eu vejo, eu acho que há, eu acho que há, de uma certa maneira, uma, que há, de fato, nos extremos, um exagero absurdo no que diz respeito a pessoas. a pessoas, tem gente hoje ainda defendendo as redes sociais o nazismo, que é uma, é uma aberração, uma atrocidade, uma violência, enfim, inscritível. Eu quero discutir aqui, eu, particularmente, divido a excelência no mérito, mas eu gostaria de que esse, que, pelo menos, desse debate sendo defendido porque acredita nessa pauta. Eu não vejo em gente citar. acreditar que há cristofobia é direito individual, mas, na minha opinião, não é genético. Quando a gente olha para o conceito de fobia, olha para o Brasil, como lugar de liberdade religiosa, onde o cristianismo... O relator é o deputado Rosenberg. Vou chamar aqui o deputado Rosenberg. Vamos discutir. não, não, eu sei. Se tiver um voto de emergência de vossa excelência no quesito de abertabilidade, eu vou manter meu voto com o deputado Rosenberg pela juridicidade. E a gente põe para votar. Deputado Luiz Paulo. Perfeito. Senhor presidente, eu ouvi esse debate com atenção. Até porque, se tem templos que são invadidos e destruídos são da Umbanda e do Candomblé, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E, quiçá, no Brasil inteiro. Bom, eventualmente, pode acontecer com uma igreja católica apostólica romana ou pode acontecer com uma igreja ortodoxa ou até mesmo com uma igreja evangélica. Eventualmente. Mas, sistematicamente em relação aos tempos de Candomblé e de Urmã. Sistematicamente. Bom, a faça excelência tem raião. O grande debate ontem, nos redes, de hoje, é o ressurgimento fruto de atuação de dois entes, duas pessoas, um parlamentar e outro youtuber de grande sucesso fazendo apologia do nazismo. É crime, apologia do nazismo, é inaceitável. Então, se tem gente que quer fazer apologia do nazismo, o inimigo público número um do nazismo pode ser qualquer religião. Porque o que eles defendem é uma política de morte, de cimais, de 750 milhões no mundo e 6 milhões de judeus. não se a gente quer fazer essa luta e aí a terminologia é que me parece é muito difícil, a não ser que seja um nazifascista, que alguém tenha um sentimento de cristofobia. Porque ao Cristo ou a gente tem amor, respeito, ou quem é materialista dialético não é da existência do mesmo. Mas fobia, alguém que só se propõe a fazer o bem, você não pode ter fobia. Eu acho que esse dia ao combate devia ser dia ao combate à discriminação religiosa. Então, eu queria propor o parecer da juridicidade, como a vossa excelência está defendendo, eu acho que é jurídico, mas eu queria propor uma emenda que fosse incluído no calendário oficial do Estado de Janeiro, o dia ao combate à discriminação religiosa de qualquer credo, senão nós não somos livres. Por quê? Será que o cara que invade uma casa de umbanda que também é uma miscigenação com o catolicismo? Então, o Cristo está presente lá, lá não está exercendo cristofobia? Também está, porque a figura maior da umbanda, que é Oxalá, é um secretismo de Deus. Então, eu acho que fica de melhor tom que fosse contra exatamente qualquer discriminação religiosa, inclusive coerente com a Constituição do nosso país. Eu vou pedir vícios, então, deputado de Paulo, vou retirar de Paulo. Amém, presidente. Vale, inclusive, chamar algum especialista conhecido seu, Márcio Teólogo, de duas vertentes, porque, inclusive, se você for fazer uma atualização dos estudos escatológicos, Jesus Cristo não existe, o Cristo morreu na cruz, ele ressurge já, e aí, no campo escatológico, como Jesus glorificado. Então, Jesus de Nazaré e o Jesus Cristo deram lugar ao Jesus glorificado. Então, se a gente for, inclusive, discutir com os pares da bancada evangélica na casa, teologicamente, dentro dos estudos mais atuais da escatologia, esse termo, claro, historicamente, ele existe, mas, para nós, que somos da cristandade e exercemos, sabemos que Jesus agora é o Jesus glorificado. O Cristo e o Nazareno já deram lugar ao glorificado. Ficaram mais... Presidente Márcio Pacheco. Mas tem, deputada Mônica Francisco, escatologicamente, o deputado Valdeque Carneiro não vai resistir a esse tema, que trata-se de escatologia, é uma outra versão, por exemplo, a versão cardecista. Exato. Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele não mais se materializou, ele estava, materializou num corpo físico, ele estava materializado pelos fluidos da época. Então, ele não nasceu e não morreu, porque ele sempre existiu. Exato. mas o que eu acho mais incrível é que eu, particularmente, até porque não conheço, pelo menos, nunca se revelaram aberta mesmo, nenhum nazista conheceu, quero distância, eu ainda não vi nenhuma pessoa que tenha cristofobia em si, pelo menos aqui no Ocidente eu não vi ainda. Mas a discriminação religiosa, ela é fato concreto, todos os dias tem notícia no jornal. Acabei de apitar o Valdez. Vamos em frente, vamos em frente. Presidente Pássio Pacheco. Odeio. Não, eu queria só acrescentar em 30 segundos, no máximo, que no projeto de lei que virou lei de minha autoria, Vossa Excelência se lembra, foi discutido na CCJ amplamente sobre sobre a política de enfrentamento à intolerância religiosa, no contexto escolar. Já é lei, inclusive, produziu já vários efeitos interessantes nas escolas estaduais. Houve emendas, deputado Luiz Paulo, deputada Mônica, Minca, enfim, houve emendas no sentido também de introduzir no texto do projeto esse tema da cristofobia. e o que nós construímos de solução para o texto foi exatamente nessa linha que o Luiz Paulo apontou. Na verdade, demarcar o enfrentamento a toda forma de ódio, preconceito, ou fobia em relação a qualquer manifestação religiosa. Isso ficou consagrado na nossa lei. Eu acho que a gente pode até tirar proveito dessa experiência recente aqui do Parlamento Estadual que partiu de um debate sobre cristofobia e acabou se consolidando no texto legal como o enfrentamento, o combate, enfim, a toda forma de ódio, preconceito, ou fobia a qualquer manifestação religiosa. E aí, Mônica, esse debate que você faz, Luiz Paulo me provocou, sobre a dimensão escatológica, digamos, dessa discussão, eu acho que, assim, tem também, Mônica, uma dimensão metafísica, não estamos lidando com algo palpável, tangível, tem uma dimensão metafísica da abordagem do que seja o Deus, do que seja o Cristo, enfim, então, mas de qualquer maneira, sem entrar nesse debate agora, eu quero lembrar a solução exitosa que nós encontramos numa lei que está em vigor e que foi debatida recentemente aqui na Assembleia, que foi a discussão do enfrentamento à intolerância religiosa no contexto escolar. Obrigado, deputado Valdeck, pediu de vista do deputado Luiz Paulo, eu pedi vista, perdão, perdão, esse pediu de vista foi pela presidência. 36 da pauta, projeto de lei 4856, de 2021, do deputado Ronaldo do deputado André Correia, aparecer pela constitucionalidade, em discussão, em votação, aprovado. 37, projeto de lei 4857, de 2021, do deputado Ronaldo de Quieta, aparecer pela constitucionalidade, em discussão, em votação, aprovado. 38, relator, deputado Márcio Pacheco, projeto de lei 472, de 2020, do deputado André Correia, aparecer pela constitucionalidade, com emendas, em discussão, aprovado. 39, projeto de lei 4567, de 2021, do deputado Bruno Dauaire, aparecer pela constitucionalidade, com emendas, em discussão, em votação, aprovado. 40, projeto de lei 4654, de 2021, do deputado Coronel Salema, aparecer pela constitucionalidade, com emendas, em discussão, em votação, aprovado. 41, projeto de lei 5030, de 2021, do deputado André Carvalho, aparecer pela constitucionalidade, com emendas, em discussão, em votação, aprovado. 42, relator, deputado Márcio Miller, projeto de lei 4794, do deputado André Carvalho, aparecer pela constitucionalidade, com emendas, em discussão, em votação, aprovado. 43, relator, deputado Carlos Mim, 4879, de 2021, do deputado Bruno Dauaire, aparecer pela constitucionalidade, com emenda. em votação, aprovado. 44, deputado Marcos Miller, relator, projeto de lei 464, de 2021, deputada Mata Rocha, aparecer pela anexação, projeto 4629, de 2021, em votação, em votação, aprovado. 45, projeto de lei 4641, de 2021, autoria, deputada Dani Monteiro, aparecer pela anexação, projeto de lei 4640, de 2021, em votação, aprovado. 46, relator, deputado Chico Machado, projeto de lei 4458, de 2021, deputado Wellington José, aparecer pela anexação, projeto de lei 3961, de 2021, em discussão, em votação, aprovado. 47, projeto de lei 4446, de 2021, autoria, deputado Luiz Martins, Márcio, deputado Paulo, é que o meu, o meu sistema, caiu, e eu queria, não sei onde a vossa excelência está, mas eu tenho interesse de verificar o 39 da pauta, que foi no justo momento que caiu, porque ele está mexendo na lei de criação de Iguaba. Sabe, eu não consegui entender porque isso pode ter disputa política com outros municípios. Então, eu queria adentrar melhor nesse projeto, mexendo em linhas geodésicas, etc. Isso, geralmente, gera uma disputa entre os municípios lindeiros. Então, eu queria me aprofundar um pouco nesse assunto. No 39, e foi quando sou cantor, caiu o sistema. é o 39 da pauta, não sei nem qual foi o seu parecer. O projeto é o deputado Bruno Dauaire. Isso. O prefeito e os vereadores tiveram, inclusive, com o deputado aqui na liderança de governo, fizeram essas... ele só traz os pontos de georreferenciamento, mas eu entendi a posição de Vossa Excelência. Pois é, mas tem os municípios, os municípios... Mas tudo bem, eu acompanho no plenário, já que passou... Ok. Tem problema? Podemos avançar? Não, eu encerro no plenário. Eu analiso até chegar no plenário. Mas eu vou só... Poder aparecer com as emendas. Eu posso pedir aqui, se você quiser, eu posso pedir para encaminhar o estudo que eles me mandaram para embasar o projeto. Faz favor, só para mim votar em plenário. Ok. Tá bom. Então, mantenho o projeto pela constitucionalidade com emendas. O 47, então, paramos no 47. 47. Ok, já foi votado também. Anexação. Projeto de lei 44.46 de 2021, deputado Luiz Martins, o parecer pela anexação ao projeto de lei 39.61 de 2021. São em votação, tá correto a anexação, aprovado. 48, tô pedindo visto. 49. Projeto de lei 46.47 de 2021, autoria do deputado da Mata Rocha. Aparecer pela anexação ao projeto de lei 46.28 de 2021. São em votação, aprovado. O projeto de lei 49.47 de 2021, autoria do deputado Rodrigo Amorim, já há uma lei que é um estudioso desse assunto, eu fico sempre na dúvida se uma carteira especial não serve mais para discriminar do que para integrar, entendeu? Eu tenho dúvida, o que você acha? Na verdade, nesse caso específico, Luiz, ela ajuda os pais, porque, ao identificar uma criança com autismo, que não é simples, por conta, por não ser uma deficiência de auto-identificação, o pai, quando tem a carteira de identidade da criança, que tem o laudo do aspecto autismo, ele pode, por exemplo, ter acesso ao transporte público, com gratuidade, principalmente os que precisam de tratamento. Nesse caso específico, é uma necessidade da família, precisa ter a carteira específica, porque, senão, muitas vezes, o motorista, eu dei um exemplo simples, não deixa a criança ter acesso, vai dizer que o pai está mentindo, vai dizer que não pode, porque não é de fácil observação, não identifica como um cadeirante, ou até como a síndrome de Down, que é uma outra deficiência intelectual. Então, nesse caso, precisa. Ok, Márcio, já entendi, já entendi. Mas já tem lei, então, eu vou, eu vou pedir aqui, eu vou retirar de pauta, pedindo que o deputado altere a lei, ele queira fazer alguma mudança, vou retirar de pauta, pode ser que o Rodrigo queira alterar a lei que já existe, vou propor isso ao Rodrigo Amorim, retirar de pauta. 51, proceder de lei 5139 de 21, autoreia do deputado Rosenberg Reis, o parecer é pela anexação do projeto de lei 4616 de 21, já existe o projeto de lei anexação do projeto de lei do deputado Eurico Júnior. Instituição, plantação, aprovada. 52, relator deputado Luiz Paulo, projeto de lei 2771 de 2020, autoreia do deputado doutor Deudalto, o parecer pela anexação do projeto de lei 431 de 2018, em votação, aprovada. Instituição, relator deputado Rodrigo Amorim, projeto 4244 de 21, autoreia do deputado Marcelo Dino, parecer pela anexação do projeto de lei 3452 de 2017, instituição, em votação, aprovada. 54, relator deputado Rosemberg Reis. 55, projeto de lei 45919, de autoreia do deputado Sérgio Fernandes, de Vistas também, 55. 56, projeto de lei 262 de 2017, para o doutor Serginho, parecer pela anexação do projeto de lei 2927 de 2017, deputado Alteno Nunes, em discussão, em votação, aprovada. 57, projeto de lei do Daniel Libreão, parecer pela anexação do projeto de lei 790 de 2019, do deputado Rosenberg Reis. Em discussão, em votação, aprovada. 58, 58, relator deputado Marcos Miller, projeto de lei 4701 do M20, autoreia do deputado Rodrigo Amorim, o parecer é pela presidicabilidade por conta da lei 9373, 9373, de 21 de julho de 21. São em votação, aprovada. 59, projeto de lei 4704 do M20, autoreia do deputado Rodrigo Amorim, o parecer é pela presidicabilidade por conta da lei 9373 do M20, de 21 de julho. Discussão, em votação, aprovada. 60, 4705, dividiu, autoreia do deputado Rodrigo Amorim, o parecer pela presidicabilidade também por conta da lei 9373, de 21 de julho de 21. Discussão, em votação, aprovada. 61. São todos de roda de samba, né? É, todos são iguais. Prazer. José Dedei 4706, de 21, autoreia do deputado Rodrigo Amorim, o parecer pela presidicabilidade pela lei 9373, de 21 de julho de 21, que já estamos no quadro do mesmo tema. Presidicado. Discussão, em votação, aprovada. Relator, deputado Chico Machado, 62. Projeto de lei 2776 do M20, autoreia do deputado Samuel Malafaia, o parecer pela presidicabilidade pela lei 9336, de 15 de junho de 21. Discussão, aprovada. Relator, deputado Municipal, 63. Projeto de lei 25... Não estou ouvindo a voz do Márcio. Não estou ouvindo? Não sei o que aconteceu. Pois? Ah, a internet. Eu estou vendo o Márcio, o Mink, todo mundo, a Mônica, mas não ouço a voz. Mônica, você está me ouvindo? Não sei se é defeito do meu. Mônica, você está me ouvindo? Você que não me ouve. O Mink ouve. Você está ouvindo o Márcio ou o Mink? Estamos ouvindo bem, ouvindo o senhor também, deputado. Mink, está fechado o seu áudio. Ah, eu acho que o áudio do Luiz Paulo está seletivo com o Márcio Pacheco. Ele não quer que ele vá para o Tribunal de Contas. Quer que ele fique com a gente aqui na CCJ. Mink, apimentando a CCJ. agora voltou. Voltou. relator deputado Luiz Paulo, 63. Projeto de lei 2469, 2020, doutor Daniel Librellon, aparecer pela prejudicabilidade pela lei 8503, 8503, de agosto de 19, em discussão, em votação, aprovado. Luiz Paulo, Luiz Paulo, eu vou chamar o senhor Vazaldo, que eu vou pedir vista nesse projeto, tá? Ok. Pedir de vista. 4, relator deputado Rosenberg Reis, o dia de lei 2994, do M20, autoria deputada Alana Passo, aparecer pela prejudicabilidade pela lei 5936, de 4 de abril, do M11, em discussão, aprovado. 5, relator deputado Carlos Mink, projeto de lei 677, 2015, da autoria deputada enfermeira Rejane, aparecer pela inconstitucionalidade. O Mink, queria fazer uma sugestão. Por que o senhor não transforma o projeto em autorizativo em reta inconstitucional? Boa. Essa é uma... Essa é uma... O Mink está sem som. Espera aí. Acatei, Luiz Paulo. Acato. A sugestão do Luiz Paulo. Obrigada. É que, realmente, a gente não pode viver sem jornada de trabalho. Um indicativo, tudo bem. Sim, é federal, não é, Luiz? Mas, tudo bem. Jornada de trabalho é federal, não é? É. A gente não pode jornada de trabalho, mas... já fizemos isso em diversos projetos de lei. Vamos fazer, mas eu concordei contigo, Luiz. Está concordado. Espera aí. Mas, Mink, você vai fazer o projeto pela constitucionalidade com emenda? Isso. Isso. Vai transformar em autorizativo. Transformar em autorizativo. em votação, em votação, aprovado. 66. Projeto de lei 3.018.017.017.017.017.0. Deputado Anderson Nogueira, aparecer pela inconstitucionalidade. Em intercção, em votação, aprovado. Relator deputado Chico Machado, 67. Projeto de lei 1693 de 19, doutoria do deputado Márcio Gualberto, comparecer pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação legislativa. Em discussão, em votação, aprovado. 68. Projeto de lei 1785 da 1019, doutoria do deputado Renato Consolino, comparecer pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação legislativa. Em discussão, em votação, aprovado. 69. Projeto de lei nº 3399 2020. Doutoria do deputado Renato Zaca, comparecer pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação legislativa. Em votação, aprovado. 70. Projeto de lei nº 1932 de 2020, doutoria deputado Daniel Librelon, comparecer pela inconstitucionalidade. Deputado Daniel Librelon, aprovado. Relator deputado Luiz Paulo. 71. Projeto de lei nº 19344. Doutoria deputado Daniel Librelon, comparecer pela inconstitucionalidade. inconstitucionalidade. Se falasse da inconstitucionalidade, eu não vejo. Ô, Márcio, olha só, invasão de competência, Márcio, que legisla sobre o uso do solo aos municípios, não ao Estado. Para de lazer do público infantil. Eu acho que ele já lê. Isso é o uso do solo. O uso do solo é municipal. Vou pedir vista, Luiz. Só para eu dar uma olhadinha aqui no meu... Sem problema nenhum. Vamos olhar. Mas tudo bem. Pedir peço o vício no 71. 72. Projeto de lei, 2-1 mesmo. Seu querido Daniel Librelon, comparecer pela inconstitucionalidade. Mesma coisa, o Márcio, mas a mesma razão de competência. Definir nos banheiros se vai ter chave, maçaneta, se vai ter chuveiro no hotel, na pensão, no albergue. Isso tudo é uso do solo. Isso é competência dos prefeitos com os seus respectivos vereadores. Obrigado, Luiz. Ok. 73. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Projeto de lei, 4928, de 2020, autoria do deputado Manuel de Carvalho, comparecer pela inconstitucionalidade. São em votação aprovada. 74. retirado de pauta. Acabou. Acabou, acho que era doce. Quero agradecer ao deputado Mink, deputado Luiz, deputada Mônica, Valdeck, deputado Ozenbeck, pela presença. Avançamos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Até mais tarde. Até breve, pessoal. Até breve, pessoal. Está encerrado. Até breve. Abraço. A nossa reunião da CCJ. Um abraço a todos. Obrigado, a todos os seus assistentes. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.